Então, vamos lá seguir com as nossas atividades com o bloco 2. Então, vamos lá. Agora, nós vamos aprender a família silábica da letra C de duas maneiras. Aqui estão as quatro formas de escrita, bastão e cursiva, maiúsculo e minúsculo, maiúsculo e minúsculo. Então, não deu para colocar as quatro formas de escrita aqui por conta do espaço. Aí eu coloquei as duas, bastão e cursiva, minúsculo e maiúsculo. Então, vamos lá aprender de duas maneiras a família silábica da letra C. Vamos lá. C, 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 C. Cão, C com A, Ca, C com E, Sé, C com I, Si, C com O, Có, C com U, Cu, C, A, O, Tio, Cão. Certo? Aqui embaixo a mesma coisa. C com A, Ca, C com E, Sé, C com I, Si, C com O, Có, C, U, Cu. C, A, O, T, U, Cão, certo? E aqui embaixo eu dividi os sons. Então, vamos lá. É, cá, có, cu, cão, sé e si. C, có, cu, cão, sé e si. C, C, A, K. C, O, Co. C, U, Cu. C, A, O, T, U, Cão. C, I, O, T, U, C. C e o I, C. E aqui embaixo, mesma coisa. C com A, K. C com O, K. C com U, Q. C, A, O, T, U, S, C, 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 E, C, C, I, C. Então, aqui nós temos K, 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 U, K, C, C, C e C. São duas maneiras de aprendermos a família silábica da letra C. Então, nós vamos focar nesta daqui, tá? Quando eu perguntar, vamos falar a família silábica da letra C? Aí nós vamos focar nesta daqui. K, K, U, K, C, C e C. Certo? Agora eu vou escrever umas palavras aqui pra gente fazer a leitura delas. Todas as palavras que eu vou colocar aqui vão iniciar com a letra C. E daí a gente vai fazer a leitura, certo? Já volto. Voltei. Vamos lá fazer a leitura? Vamos lá. C com A, K. C com O, K. C com A, K. C com O, K. Junta tudo. Forma a palavra K, K. C com O, K. C com O, K. L com A, K. Junta tudo. Forma a palavra K, K. C com O, K. Mais a letrinha E. E C com A, K. C com O, K. C com O, K, U, E e C com A. Forma a palavra K, K. C com I, K. N com E, N com E. N com E, Né. Junta tudo e forma a palavra C, Né. Agora vamos à cursiva. C com O, K. C com A, K. Forma a palavra K, K. C com E, C, B com O, Bó. Forma a palavra C, Bó. C com A, K. C com O, Kó. Forma a palavra K, Kó. C, A, O, Tio. Forma a palavra Cão. Cão é o animalzinho. Certo, gente? Essas são as palavras que eu quis fazer leitura. Eu fiz aqui, ó, a bastão e a cursiva. E agora vocês vão fazer uma tarefinha pra finalizar a nossa aula de hoje pelo bloco 2. Então, a tarefinha que vocês vão fazer tá aqui. Vocês vão completar com a família silábica da letra C. Aqui tem a palavra, tem o cavalo e você vai completar com a sílaba inicial de cada figura daqui. Então, vamos lá. Cavalo. Como é o K? Como é o K? Como é o C e o A? Colher. Como é o K? O C e o O. Aí vai colocando dentro dos quadradinhos. Cueca. Como é que é o K? C e o U. Cadeado. Como é que é o K? O C e o A. Coelho. Como é que é o CO? O C e o O. Curupira. Como é que é o CU? O C e o U. Certo? Vocês vão fazer essa atividade aqui agora. Vocês vão colocar o nome, a turma, a data, tá? A data de hoje. E o nome da professora. Certo, gente? Essa é a atividade para finalizar o bloco. A outra atividade é pegar a ficha de leitura e ir lá na família silábica da letra C e tentar fazer a leitura daquelas palavrinhas que estão lá. Certo, gente? A gente se vê amanhã. Ok? Um abraço.